Profecias do Padre Oliveira, do Brasil, no dia 12 de maio de 2020, a batalha final, a locução interior durante um retiro. Ele escreve em seu diário, durante um dos momentos de deserto, no retiro dos sacerdotes, recebi uma locução interior muito forte. Estava em silêncio meditando, quando senti o ímpeto de pegar o meu diário espiritual e começar a escrever as intuições que vinham tendo há alguns meses. Eu olhava para a imagem de Nossa Senhora de Fátima e sentia como se ela estivesse me indicando que escrever. Segue abaixo o que escrevi no diário. O aviso se aproxima. Os dias de provação estão no horizonte, como tempestade que se anuncia. Já é possível ver no horizonte as nuvens carregadas e as luzes da tormenta. O som dos trovões já pode ser ouvido. O sinal do meu Senhor será grandioso. O mundo ficará apasmo diante de seu poder. Mas pouco tempo depois que ele dera o sinal, a ciência, a serviço dos poderosos, convencerá a muitos que se tratam de um fenômeno natural ou algo que não precisa da intervenção divina para acontecer. Os filhos da luz, porém, saberão que se trata do sinal para caminharem para os refúgios. Uma cruz na fronte dos filhos da luz será a marca. A fronte de um filho da luz terá essa cruz luminosa que só alguns conseguirão ver. O mal é tão astuto e malicioso que muitos em muitos lugares no mundo receberão a marca da besta sem saber. Outros fugirão para não receber a marca. Outros ainda receberão a marca para poder ajudar os filhos da luz. Pois neste futuro, quem não tiver essa marca não conseguirá comprar ou vender. Então alguns másteres espirituais oferecerão seus corpos para poder ajudar os filhos da luz. Esses sofrerão enormemente, ficarão doentes e confusos. O Senhor, porém, enviará seus anjos para ajudar esses pobres sofredores. Os refúgios serão protegidos por anjos de grande poder e a comunicação voltará a ser espiritual. O Senhor não desamparará os filhos da luz. Anjos levarão a santa comunhão a muitos que se refugiarão em suas casas. Sacerdotes que estiverem totalmente entregues ao Senhor serão bilocados ou transportados misteriosamente para diversos lugares a fim de atender os filhos da luz. Alguns sacerdotes morrerão de exaustão e cansaço, mas isso será uma grande honra para eles. Um pouco antes da aprovação, o Senhor avisará a muitos sacerdotes e consagrados. As pessoas verão a chama diante dos olhos. Elas deverão seguir essa chama, pois se trata do Espírito Santo, que estará indicando um refúgio. sigam essa chama. A pessoa que estiver com a chama é em cima de sua cabeça, e não na sua frente, é porque já se encontra no refúgio. Verão novamente os prodígios que outrora os apóstolos vivenciaram. Muitas almas no mundo todo estão sendo avisadas dessas coisas. Haverá uma verdadeira multidão, um exército formado e dirigido por mim. Vossa Senhora, irei pessoalmente avisar a muitos pelo mundo todo, um pouco antes de tudo isso acontecer. Eu, Vossa Senhora e Vossa Mãe Celeste, serei a Grande General, e junto com meus filhos, marcharemos para a batalha final. Antes dessa batalha, porém, o mundo verá a batalha da Cátedra de Pedro. O demônio sabe que o inferno nunca derrotará a igreja, por isso ele deseja tanto o trono de Pedro. O conflito da Cátedra Petrina já começou. Esse conflito é o prelúdio da Batalha da Rainha. Salve Maria!